Guarul Vê ai gente, não dá pra ver ó Tem nada, nada de peixe ó Quem vim pra aqui dizer que vai pegar um peixe Eu acho que vai quebrar a cara Porque Tem não Aqui é tipo uma escada ó Ele é assim e ali já é ainda errado Ainda é assim Integral, dois, seis, quatro, cinco Aí ali já é errado Mas, com o eliceio A água fica bem aqui assim Normal Aí aí já fica fundo Oh vida boa quando era antes da minha Era montadíssimo Então era móvel Trabalho de 8 pontos 10 pontos Pronto gente Fique com essa paisagem Linda, maravilhosa Se inscreva no canal, deixe seu like Tenha uma boa tarde Um bom dia Uma boa noite Dependendo da hora que vocês postam aqui o vídeo Fiquem todos com Deus Um abraço para todos os inscritos Em nome de Deus Tudo de bom Muita saúde Paz Prosperidade na vida de vocês Um abraço Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau